Música Qual é o seu nome? Fabrício Fabrício de que? Nascimento Gomes Perito Você é filho dele? Sou Por que você bateu no seu pai? Eu não bati nele não, eu empurrei ele, caiu Empurrou ele e quebrou ele todinho A casa tava molhada, que tava com água na mão Não justifica Perguntei dele, perguntei Qual é a Cicom? 14 de Cicom 14 de Cicom O senhor é o sargento? Cabo Luiz Cleito Olha só, quantos anos tu tem? 18 18 anos de idade, espancou o pai, era a situação do pai aqui? Perguntei dele Pode passar, olha só Olha a situação aqui do pai Como é o seu nome, cidadão? O nome dele? Francisco Pereira Francisco? Pereira Olha só, o senhor Francisco Pereira Tá chegando aqui, olha Espancado pelo filho, aquele que vai ali, ó Mostra lá, Pedro Paulo Mostra o filho ali, Pedro Paulo Mostra o filho, mostra o filho lá Mostra o filho lá, olha só Aquele rapaz que tá ali Espancou o próprio pai Amém? Isso é a música, eu vou fazer aqui Para o filho lá, eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Vamos ver aqui Então, olha só Vamos ver se E aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui No, o senhor Vamos ver aqui O senhor E aí Vê Vamos ver aqui Aqui Vamos ver aqui Vá E aí E aí